Neste vídeo nós vamos, sem muita demora, ser objetivos, não ficar com muito fala-fala, que isso eu sei que é enjoativo, mas vamos passar dicas importantes, não vai ser só três dicas, quatro dicas, não é igual muitos vídeos tem, vamos passar as dicas essenciais que precisa para uma boa pescaria do piau, um peixe chamado piau, que é um peixe, uma pesca raiz, uma pesca que todo mundo gosta, idosos, pessoas de meia idade, até mesmo crianças, meu menino gosta muito, e no final desse vídeo, fica aí gente, vai ter uma dica valiosa, para você pegar mais dois outros tipos de peixes também, com o mesmo material e com o mesmo, com algumas técnicas somente diferentes, sem mais delonga gente, vamos para o vídeo. Neste vídeo nós vamos entrar em conversa aqui, em explicações, sobre, eu vou tentar falar um pouco lento gente, que eu falo muito rápido, sobre dicas valiosas para sua pesca de piau, amigão fishing, eu estou indo pescar piau e eu não estou conseguindo ter um aproveitamento 100%, amigão fishing, eu vou em lugar que tem piau e outros pegam e eu não pego, por que será? Seu material pode estar errado, o seu anzol pode estar errado, então vamos lá, nós vamos começar hoje, vamos começar de baixo, para cima, ou vocês querem de cima para baixo? Vamos começar de cima para baixo. Na hora de comprar uma vara, que for para pesca de piau, se o seu lugar, você vê que tem piau aí de palmo, não muito grande, de palmo, de um palmo para menos, você pode comprar uma varinha de 3 a 6 libras. Ah, amigão fishing, mas é muito pequena. Não, não é pequena. Ela suporta, se você souber pescar, se você não quiser rebocar o peixe apavorado, e dá uma pescaria muito emocionante. Você já pescou com vara telescópica? A vara telescópica dá aquela emoção, né? Você pega assim, ela arca toda e aquela emoção. Então, a vara de 3 a 6 libras, ela dá essa emoção, que o piau pega, ele tem força. Então a varinha arca, então dá uma emoção terrível. E o principal, gente, não é só emoção. É uma pesca de piau, você vai sentir ele mordendo a isca, porque a pontinha da vara vai ficar assim, ó. E aí quando ele puxa, você fisca, entendeu? Então a vara sensível é essencial para você sentir quando o piau pega na isca. Você sente até quando ele encosta a boca na isca. Agora, para uma pesca a mais... Não, eu quero uma vara que se eu pegar um maior, eu não corra risco, Edneiro. Então, é de 6 a 12 libras. 6 a 12 libras, com pontinha fina, né? Tem umas varas que tem a ponta mais grossona, não, com a pontinha fina. Para você sentir bem a cisgada dele. É o suficiente para você ter uma pesca essencial de piau. Tá bom, gente? Vamos para o próximo passo? Vamos para a linha. Mas a linha tem alguma coisa a ver com pesca de piau? Tem, gente. Experimente pescar com a linha 040, 045, 035. E você vai ver o seu colega do lado com a linha bem fina, pegando toda hora. E você não. Ué, mas por quê? Será que esse piau sabe que a linha mais fina tem o risco de ter mais facilidade dele pegar e ele conseguir quebrar e escapar? Talvez sim. Mas a verdade é que o piau é um peixe muito esperto, muito arisco. E ele percebe, a linha grossa ele percebe. Ele não pega. Numa linha fina, quando você pegar numa linha fina uns 10, 20 piaus, numa linha grossa você vai pegar 1, 2, máximo 3. Então tudo isso atrapalha. Linhas essenciais para pesca de piau. 0,20, 0,23 ou até 0,25. Linhas super finas. Ah, mas se eu pegar um piau grande quebra. Pode até quebrar. Mas até um piau quebrar uma linha 0,20 sua, você já pegou muito. Na minha cidade mesmo tem um pescador profissional. Eu vou até especificar o nome dele aqui. É o Cássio. Ele pesca para vender. E ele pega com linha 0,20. E ele pega cada monstro de piau. Ele briga bastante com o piau. Ele não força. O piau não quer arrancar na marra. Às vezes quebra a linha dele. Ele coloca outra de novo. E ele pega muito. Quando a gente pega 2, 3 piaus, ele já pegou 10, 15 piaus já. Então, a linha fina é essencial para um bom aproveitamento de uma boa pescaria. Isso é importante, gente. Nunca se esqueçam. Não vão com linha grossa. Ah, porque vai quebrar o bom linha grossa que aguenta. Que vocês não vão conseguir pegar. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo passo? Vamos para a chumbada. Ah, mas chumbada não tem nada a ver. Eu preciso de uma chumbada grande para me lançar longe. Não, gente. Se a linha for fina, você já está com a varinha. Nós já estamos vindo de cima para baixo. A vara, você está com a vara no tamanho ideal. Você está com a linha fina. Ela tem a tendência a ter mais sensibilidade a lançar longe. A chumbada pequena, gente. Eu não vou dizer a mais pequena possível, mas muito pequena. Chumbadinha bem pequenininha. Não vou especificar em gramas aqui. Porque você vai ver. Conforme você está pescando, você vai ver. Dá para você ter uma noção assim. A minha linha fina. A minha linha não é de memória alta. Ela é bem sensível. Ela é bem maleável. Então, com a chumbadinha muito pequena, você consegue jogar. Ó, aquela chumbada que o anzol desce meio assim, até na água. É a melhor que existe. Tem que descer bem devagarzinho. Por que isso, gente? Chumbada grossa, se pega um pial que ele pega sensivelmente, ele pega na sua isca. Ele começa a dar uma tremidinha, carregando aos poucos. Você não percebe, porque ele está fazendo força para carregar a chumbada. E a chumbada pesada atrapalha na sua fisgada também. Então, o que acontece? Chumbada grossa, você não tem sensibilidade. Uma chumbada bem pequenininha, quando o peixe tocar na sua isca, você vai perceber. O pial pegou e você já puxa. Você não perde puxada. Alguns pescadores profissionais, eles, quando pegam uma chumbada mais ou menos grandezinha assim, eles ainda cortam no meio e fazem duas. Porque com a linha fina e a chumbada pequena, a sua pesca vai ser muito mais proveitosa. Tem uma dica para o final do vídeo, mas vou dar uma adiantada aqui um pouco nessa parte somente. A chumbada, quando ela é bem pequena, gente, ela te ajuda até a pegar pacu. Depois você vai saber por que no final do vídeo. Um anzol, gente, ele deve ser pequeno, porém não muito pequeno. Ah, mas anzol grande não pega peixe nenhum. Só que tem um probleminha, o pial. O anzol muito pequeno também, o pial, ele come o anzol, quando pega a isca. Isso eu estou falando isca redonda. É soja, milho cozido, milho azedo, a gente está inchado. O pial engole toda a isca e bate o dente depois do anzol. O que acontece? Corta a linha. Então, o que acontece? Alguns usam aquele anzol pequeno, mas caneludo. E chama um pouco mais a atenção do peixe. Mas é bom, é uma ótima dica para quando você tem pial já maiores, que estão engolindo a isca e cortando a linha. Mas o anzol não pode ser muito grande também, viu, gente? Anzol, tipo da Maruri, o 014, não estou ganhando nada com marcas, tá, gente? Só mais ou menos, especificando uma marca somente para vocês terem uma noção. Anzol 014 da Maruri já é um bom tamanho. Pode ser menor um pouco? Pode ser menor um pouco. Não pode ser anzol muito grande para pial também, tá bom, gente? O pial, ele tem que comer a isca e ele tem que engolir o anzol para poder você ter uma boa fisgada e você não perder a fisgada, tá bom, gente? Eu vou ali para o fundo, gente, para nós terminarmos ali. As técnicas de pial, né? O mais importante, gente, você está pescando pial e, de repente, dá aquelas fisgadinhas pequenininhas, só você pá, erra. Dá a fisgadinha e você puxa, pá, erra. O que é isso? Material errado, em primeiro lugar. E quando o material está correto, o que pode ser isso? Peixe pequeno, pialzinho pequeno. Ele não engole a isca totalmente, ele pega por trás e fica puxando, tentando carregar. Às vezes dá até um tranquinho na linha, você puxa, erra. É pial pequeno, gente. Nesse caso, começar muito isso, você diminui o tamanho do anzol e, se possível, se você estiver pescando com soja, põe até um carocinho de soja menor. Você vai pegar ele. Tá bom, gente? A não ser que você não queira pegar pial pequeno, né? Quando o peixe pega, na primeira vez que pega, já dá aquele arranco e sai levando a linha que você pega, é pial grande. Isso é essencial a todos saberem. Por que que sabe? Até eu tenho uma teoria nessa parte, gente. Quando tem bastante pial no fundo, tem muita tendência dele pegar isca e já correr. Por quê? Porque senão o outro pega, né? Então é uma coisa que é lógica. Agora, quando o pial pega, fica só dando beliscadinha, beliscadinha e não pega, você puxa, erra, puxa, erra. É porque tem um só ou dois, tá pouco no local. Então, acontece muito isso, tá bom, gente? Isso é muito importante a gente, especificando isso aí, isso são tempos e tempos de pescaria, a gente vai pegando um pouco de experiência nessa parte. Então, isso é muito importante a gente saber. Ceva. Ceva, aqui na minha região, nós fazemos muito ceva com soja, né? E com milho. A ceva com milho é muito melhor e muito mais saudável por peixe. Eu vou te explicar por quê. Foi feita uma pesquisa agora, há algum tempo atrás, em que descobriram que a soja impede a ovulação do peixe. Então, a pescaria com soja é muito boa, porém, você fazer muita ceva, ceva, ceva com soja, os piaus vão diminuindo a sua ovulação. Consequência? Loguinho, não vamos ter mais peixe. Aí você fala, ah, meu Deus, é os pescadores predadores que estão matando todos os peixes. Às vezes não é. Às vezes é você mesmo que está diminuindo a produção deles através do soja. E agora vamos para a dica do final do vídeo, gente. Lembra quando eu falei para vocês sobre a chumbada bem pequenininha? A chumbada bem pequenininha, o que leva a isca descer até meio assim na água, bem lento? Essa é a dica principal para a pesca de pacu. O pacu, gente, ele pega geralmente na flor da água, no espelho da água, ou até meio metro, noventa centímetros para a água. É essencial isso. Ele pega no fundo também? Pega. Mas é essencial para pacu e para matrinchã. Por isso que eu falei que ia dar dicas de dois, mais dois peixes. Fui numa ceva de matrinchã e o dono da ceva, ele passou uma técnica muito importante para nós. É um lugar de corredeira, ele usa a chumbadinha bem pequena. A linha não muito grossa, mas tem que ser uma linha mais forte um pouco. Matrinchã é muito forte. Aí já não dá mais uma 0,20, 0,23. Já não dá, tem que ser um pouco mais grossa para matrinchã. Às vezes ele usa até um pequeno castorzinho pequenininho, só para não espantar muito, porque a matrinchã é muito arisca. Então ele põe castanha azeda, castanha já mole. Ele coloca o nonzol e joga na corredeira e deixa descer com o mulinete aberto. Isso que eu acho interessante. Deixa o mulinete aberto e a linha vai indo. E ele vai deixando descer, tipo na rodadinha, vamos dizer assim, né? E ele de cima do tablado ele deixa, vai lá embaixo. Quando o peixe pega na isca, ele sente. Ele fecha o mulinete e só puxa. Ele pega uma matrinchã atrás da outra. Enquanto nós ficávamos no método tradicional, de jogar longe, esperar descer até no fundo, para poder, com o mulinete fechado, para esperar, ele já tinha pego duas, três. Então é muito importante essas dicas, gente. Para a matrinchã, a castanha azeda é muito boa, gente. De isca. E essas técnicas vão te ajudar também a pegar bastante. E para o pacu, ele também pega. Na castanha azeda, ele pega bastante. Piau também pega, na castanha azeda. E no milho, é essencial para pacu, né, gente? O milho é essencial. Para pacu, para piaus e para matrinchãs também. Então, gente, é uma dica importante isso aí. Linha. A linha, quanto mais invisível, melhor. É uma dica essencial para todos esses tipos de peixe. Monofilamento, é claro, né? Quanto mais invisível, melhor. Se você pesquisar, você vai ver que depende da cor da linha, ela fica totalmente transparente quando está dentro da água. Então é muito importante isso aí. Anzol no tamanho certo para pesca. No caso, para matrinchãs já tem que ser um pouquinho maior, né? E a isca, tá bom, gente? Essa é uma dica essencial aí, gente, que vocês vão ter um grande aproveitamento para pacus, para piaus e para matrinchãs também, tá bom, gente? Gente, fique com Deus. Que Deus vos abençoe a todos vós. Continue aí com o Amigão Fishing. E vamos juntos. O que nós soubermos de dicas para pescaria, eu vou passar aqui para vocês, para vocês também ter boas aproveitamentos nas vossas pescarias, tá bom, gente? Fique com Deus. Até mais e tchau. Tchau.